Eu chamo a minha mãe, eu levo o cabelo dela, assim, e passa, e aí pinta, e vai. E passa qual produto? Mostra o produto que a mamãe passa, esse, ó, pessoal. Mas, como, esse shampoo é a mãe, mas a mamãe passa a mim, mas ela não fica brava. Não fica brava, a mamãe presta pra ti, tu bota no teu cabelo lindo também, né? Conta pra esse pessoal. Eu vou botar na minha mão, e outra mão também, mas eu passo junto. Passa junto, né? É, juntos, nós a gente lava o cabelo com os produtos. A resenha de hoje é do creme hidra e alurônico, né, preenchedor da L'Oreal Euseb, tá? Esse creme é o Hidra, né, como eu acabei de falar. Ele é um tratamento capilar desenvolvido pra proporcionar o quê? Hidratação profunda e preenchimento dos fios. Sua fórmula é enriquecida com ácido e alurônico, conhecido por suas propriedades de retenção da umidade. E garante cabelos mais hidratados, macios e com aspecto saudável. Além de outros ingredientes cuidadosamente selecionado pra nutrir e revitalizar os cabelos que eu vou falar mais pra frente. É um tratamento capilar eficaz e luxuoso que oferece benefícios de hidratação, nutrição e preenchimento para os cabelos. A fórmula avançada é enriquecida com ácido e alurônico e outros ingredientes poderosos. Proporciona resultados visíveis desde o primeiro uso, deixando os cabelos mais bonitos e saudáveis. Esse produtinho aqui é recomendado pra quem? Pra quem busca uma hidratação intensiva e um tratamento de alta qualidade pros cabelos. Olha a embalagem desse produto, gente. É apresentado em uma embalagem prática e elegante com um design que reflete a qualidade e sofistificação da marca L'Oreal. O frasco possui uma tampa flip-top que facilita a aplicação e evita o desperdício. Com um frasco de plástico resistente e lindo. Por sinal, é muito bonito. Olha a cor disso aqui. Cor da minha identidade visual. Eu amo essa embalagem, gente. Amo. Ela é uma embalagem leve, compacta e ideal pra transportar em viagens e pra uso diário em casa. Como que é a textura e a fragrância desse creme, gente? O creme tem uma textura cremosa e consistente, o que facilita a aplicação nos fios, tá? Proporcionando uma experiência sensorial agradável durante a aplicação. A fragrância é suave e agradável, mas ao mesmo tempo delicada e sofisticada. Com notas sutis que deixam o cabelo levemente perfumados após o uso. A composição desse bonito aqui, cuidadosamente elaborado pela Elceve, para oferecer benefícios de hidratação e preenchimento aos cabelos. E alguns dos ingredientes incluem, primeiríssimo lugar, o ácido hialurônico, conhecido por suas propriedades hidratantes e de preenchimento. O ácido hialurônico ajuda a reter a umidade dos fios, deixando-os mais macios, flexíveis e volumosos. Dois, glicerina, um agente humectante que atrai a umidade do ambiente para os cabelos, ajudando a manter a hidratação e a elasticidade dos fios. Três, tem o óleo de coco, que é rico em ácidos graxos e nutrientes essenciais. E o óleo de coco nutre e fortalece os cabelos, deixando-os mais brilhantes, suaves e saudáveis. Temos um quarto componente aqui, que é o Panthenol Provitamina B5, que é conhecido por suas propriedades hidratantes e reparadoras. O Panthenol ajuda a fortalecer a fibra capilar e a reduzir a quebra e, obviamente, as pontas duplas. Quinto componente maravilhoso, a vitamina E, um poderoso antioxidante que protege os cabelos contra os danos causados pelos radicais livres, ajudando a manter a saúde e a vitalidade dos fios. E qual foi o resultado que eu achei em 15 dias de teste desse produtinho aqui? Gente, eu escolhi esse produto, tá? Após o uso contínuo, os resultados pra mim foram simplesmente surpreendentes, tá? Eu usei durante 15 dias, né? Deu uso contínuo e eu notei, gente, uma melhora significativa na hidratação, na aparência dos meus cabelos. Eles ficaram mais macios, sedosos, fáceis de pentear, com uma redução visível do frizz e um aumento no brilho natural. Além disso, eu senti meus cabelos mais encorpados e volumosos, com uma sensação de preenchimento nas áreas mais danificadas. Por quê, gente? Eu tava sofrendo muito com os cabelos danificados, com esses cabelos finos e ralos, porque eu tive uma perda, assim, irreparável há 4 meses atrás. Vai fazer 4 meses, 3 meses e meio da minha mãe. Então, gente, eu tava perdendo muito cabelo. Ô, mãe! Pode cobrar aí, mamãe? E eu busquei muitas alternativas. Eu uso os óleos essenciais. Eu uso muito produtos pra me ajudar. Mãe, eu tenho até a sua falha. Mas... Só um pouquinho, filho. Mas esse produto aqui realmente salvou meus cabelos, tá, gente? Realmente, ele deixou meus cabelos com mais volume. Deu tão fininho que tava, tá? E depois, em outro vídeo, eu vou falar por que que pessoas com progressivas, às vezes, não se dá bem com esse produto aqui, tá? Mas, gente, pra mim, tá sendo um dos meus favoritos, tá? Pra essa questão que eu acabei de falar pra vocês. Cabelos danificados, cabelos ralos e com essa aparência, assim, porosa, horrível, gente. Pra mim, foi sensacional esse produto aqui, tá? Tchau, tchau.